Ainda sobre Mica, ele deixou no finalzinho da tarde de hoje mais um vídeo, é o que eu costumo dizer, é atuante esse vereador. Ele fala sobre os professores. A Vitória Meick foi buscar e eu quero compartilhar Pau na Máquina, Vitória. Hoje, 6 de agosto, dia nacional dos profissionais da educação, categoria que eu tenho muito orgulho de estar junto todos os dias. Tanto os profissionais que estão na ativa, quanto os profissionais aposentados que já deram a sua contribuição à educação. Em nosso município de Sérgio, muito ainda há se fazer, para que essa categoria da educação seja muito mais ainda valorizada. A regularização do PIS nacional dos professores, o plano de cargo e carreira dos professores, a ampliação do plano de cargo e carreira dos profissionais da educação, a adequação do reajuste salarial aos servidores da educação e o repasse dos precatórios do FUNDEV. Nossa luta continua e continuará em defesa dos profissionais da educação. Contem sempre comigo. Forte abraço. Hoje, o vereador Almir Raimundo dos Santos, parabenizando todos os profissionais da educação. Parabéns Almica, que incansavelmente luta pelos direitos desses profissionais. Tem pessoas, tem candidatos, tem políticos, que às vezes, eleitores, que às vezes até ficam meio enciumados, porque o Mica aparece. E eu gosto de falar os porquês. O Mica aparece porque ele faz, porque ele não para, porque ele, quando busca fazer uma ação, ele, de imediato, comunica à mídia, comunica à TV sua live. Em vez de ficarem com ciúmes, façam e mandem aqui para a nossa redação, que a gente, com certeza, vai trazer também como notícia nos próximos programas. O Mica, ele faz isso toda semana. Tudo que o Mica faz, a gente aqui toma conhecimento através dele, porque ele tem esse cuidado de comunicar a quem representa a comunicação de cedro o que está fazendo, para que assim possa chegar na casa do povo. Parabéns, Mica. Parabéns. Desejo sorte, sorte nesta caminhada. Muita sorte é o que eu desejo para você.